Quando eu votei Bolsonaro, pra ajudar Magno Malta, hoje eu vou ser ministra, evangélica e quero mais nada. Eu nasci mulher, feita pra ser mãe, mas pra me virar, tem que trabalhar, evangélica, pastor evangélica, ministério é Deus, direitos são meus, humanos não sei se eles são ateus, evangélica, pastor evangélica. E as prostitutas mandavam pro inferno, e os transviados botaram um terno, evangélica, pastor evangélica. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada, hoje eu sou Gabriela. Gabriela e meus camaradas.